Dica tosca que resolve, estou aqui com esta punk, provavelmente uma levada da breca. Em território nacional, essa planta provavelmente escuta ratos de porão, garotos podres, cólera, mas em solo inglês, The Clash, Sex Pistols. E neste solo, também nasceu um pouquinho mais ao lado, acho que de toda a Grã-Bretanha, temos o Fish and Chips, então hoje eu vou fazer um Fish and Chips vegano, porque estava eu na Irlanda uma vez, comi três dias seguidos de Fish and Chips, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, e aquele empanado me chamou muito a atenção. Aí, no meu último dia de viagem, eu cheguei para o cara e perguntei como é que fazia, ele ficou meio assim para me falar e tal, aí eu... Oh, I'm from Brazil, so I just wanna miss you this plate, with my bad, bad English, all right? What this guy want? Contei para ele, cara, eu sou brasileiro, vou voltar para minha terra, vou sentir saudade desse rango, me ajuda a fazer. E é... Ah, ok. Perguntei para ele, e aí? How many eggs? Porque tu olha para o empanado, parece que vai muito ovo. E ele, no eggs. Então a gente vai fazer aqui um Fish and Chips. O Chips eu vou ficar devendo, mas tem vídeo para aprender a fazer. Esse aqui vai ser para fritar a salve alambari, o peixinho da horta. Aproveitando que é uma punk, eu vou dar um cortezinho de cabelo aqui, e provavelmente eu vou fazer um moicana. Desculpa, desculpa. E esse aqui. Punks. Então é o seguinte, vamos fazer o empanado aqui, ó. Primeiro, eu vou misturar os secos e depois os líquidos. De secos, temos sal, farinha e bicarbonato de ódio, no caso do punk. De sal, eu vou botar uma xícara de chá. Aqui está ela. De bicarbonato de sódio, também uma xícara de chá. Está aí. Farinha, tenho 80, aqui 120, total de 200. De líquidos, o vinagre é uma de chá. Eu já vou misturar aqui na água, ó. E o barulho também, né? Olha esse barulhinho. Lembra tanta coisa boa. E lembrando que tem que deixar pelo menos uma hora na geladeira. E aí E aí Que lindinhos e aí gostaram dessa dica tosca que resolve então aqui ó então meu está o meu peixinho a minha sálvia lambari receita vegana um deliciosa esse empanado aqui é um dos melhores souvenirs que eu trouxe da Irlanda muito bom então tá curtam compartilhem comentem gostaram acharam legal não se inscreve no canal beijo tchau coisa boa peixinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí